Olá pessoal, muitos de vocês já me conhecem aqui do canal e sabem a paixão que eu tenho pelos animais. Mas só que a Rana passou um filme na minha cabeça que eu estou atendendo a Rana agora. Ela vai tomar sua primeira dose de vacina e fiquei um pouco emocionado e me deu vontade de compartilhar isso com vocês aqui. Quem me conhece sabe que eu comecei a minha vida como adestrador, menino que andou semi na rua. É um sonho de infância ser médico veterinário, para cuidar dessas coisinhas que eu tanto brincava quando eu era garoto. E hoje eu tenho 56 anos e continuo brincando com essas coisinhas. Mas hoje brincando de salvar vidas, brincando de salvar a vida deles. É uma emoção todos os dias, quando eu me deparo e me vejo um garoto brincando com os meus vira-latas e sonhando em um dia ser médico veterinário. Eu agradeço a Deus todos os dias por me dar essa rica oportunidade de poder ajudar esses seres. Esses seres inofensivos e tão ingênuos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui no canal. Corram atrás dos sonhos de vocês, que vocês conseguem. Agora faça com amor e com empatia com aquelas pessoas, com aqueles seres que o servam. Até os próximos vídeos e até lá.